A galera veio do Pé 100 pra pedalar mais noz, o Guizão aqui já é de casa, aí ele gosta de botar os outros em cilada, aí eu sou a vítima aqui, é né, ele tá dizendo que a vítima é ele, eu falo que ele é acostumado a andar na estilha, não, é o Luiz que vim botar as enrascadas, ele tá perguntando se tinha areia frouxa, ele é acostumado a subir e descer o morro direto. Rapaz, a areia frouxa ele gosta do trilhão lá de Itapipoca, é um bocado de areia lá frouxa. Rapaz, a gente pegou um na Paraipaba, não, na Paraipaba mesmo aqui, é horrível, muita areia, muita areia mesmo. Rapaz lá tinha uns 20 caras sambadas lá, aí vamos embora, tava ouvindo aí, o Arceizão, Galáctico aí, e o Marcones. Vamos embora ali, vamos dar um balanço aí pela trilha da Branca, vamos embora galera. Tem uma roubina aí de novo aí, graças a Deus tá voltando as ativas, já fez já uns 3 pedals, um longão, fez dois longões aproximadamente, de 80km, e fez dois de 40km, tá com tudo já, só a edição não vai mais levantar o pneu. Tá dizendo aqui, graças a Deus já voltou, já fez umas 2 de 80km, não foi? E 2 de 40km, né? E aí meu filho, bora! E aí se puxar lá, eu podia até puxar, não tô mancando não, puxando os cachorros. Vixe, é, até lerrando cachorro. É, aqui é de amafia. E o Tôim vai também, Tôim. 2 queijos de batata. Ele é pra passar uma semana pedalando por aí. Não é não. E aí Alvino, Demir foi mais nóis, levou, levou uma garrafa de chá, uma de café, 2kg de batata, rapadura, uva, ainda teve uva ainda, não foi velho? Uva, maçã, e o rapaz, camisinha repelente, tudo. Foi, a água esqueceu. Não, era um que tava chorando ali, sabe, que não sei nem dizer quem é, escondeu até atrás do outro. Só pra causar o suspense, olha. É, você é o aposentado do pedal. Quebra aí, ó, a direita. Ô, esquerda. É, você é o aposentado lá embaixo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o único canto verde que ainda sobrou por aqui, viu? É o único canto verde que sobrou. O que é isso? 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 dá subidas em rachata ali dá para subir mais atrás só demais mais duas ainda mais uma e mais duas machas ainda tu São Gonçalves, São Gonçalves, São Gonçalves São Gonçalves, São Gonçalves São Gonçalves Depois a gente tá querendo levantar o pneu de novo. Não sei o que é o sensor de cadência não. Não marcou. Vai botar o pneu e vai embora. Aplausos Tá um pouco na frente. Coloquei meio termo. Corrinho então ali atrás. Pra poder acompanhar também. Deixa eu pegar aqui ó. Estraladozinho aqui é do selinho ó. Tem que pegar aí. Passando baixezinha no. Pra vir pro canote. Opa chato. Acompanho eles. Vamos esperar a turma lá na. Na entrada lá. Vai começar aquela descida lá. Vai começar aquela descida lá. E aí. Vai ficar massa viu. Deixa eu lá botar no capaceio. Lona. Gente. Tirar uma foto. Tá esperando tudo. Tá rocha. Vai curta. Aí pode descer. Pode descer. Não tira na frente. E aí. 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 Não pode ficar na sua Vou passar aqui na esquerda É uma esquerda É uma esquerda Obrigado. O que é queimado? Quem é? Tem outro ai, vai descer a outra. Aplausos. 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 É na entrada O garupeiro tinha falado, o garupeiro é o negoeto, o ron do bergu, foi de um carrapichizão, passou Uma garrapeiro, amei! O que é que é isso? Olha isso, cara Ele caiu na areia Caiu? Caiu mesmo? Você quer que tenha só parado? Caiu, mas ele caiu Ah, então pronto Amanhã nós pegamos ele Amanhã nós vamos fazer voltando a rota e nós pegamos ele Eu pensei que ele tinha só parado, ele caiu mesmo Por que ele está devagar irmão? O armado espera não puxir, pô Saia para mim ligeiro, pois não fizeram aí Puxa ele sozinho Eu pensava que o menino da moto não iria me escutar Eu passava aqui na esquerda Vou cantar aquela música Vou cantar aquela música, vai Na verdade é que eu não sou então Fuente como eu sou estrada Ele chegar, vai Olha ele Eu estou sentindo aquela... Olha o que forró aí Pegamos Eu não acredito Eu não acredito Eu não parei Eu parei Eu parei Devagar irmão Eu estou esperando por ti Era parceria Aí eu deixei ele sozinho agora Olha o galera que está amagando de tudo É hora É bom pegar a andar com rolo Não Como tem freio Ah mas você quer deitar sem freio É ele não tem 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 freio Correr mais Foi Não mas para estar correndo para sair de freio mesmo não Pois é, para estar correndo mais É Aí que é para estar ligeiro que não tem freio Eu estou me poupando Agora que nós rodemos 15km 15km Da falta é Não era para lá não que entrava Aonde? É não Aqui mesmo Tem nos dois lados Mas a gente sempre entra aqui Aqui é porque a gente passa na lagoa Dentro da lagoa Não tem mais A antiga lagoa Mais lagoa não A lagoa está seca A gente tem cedo de sol para a gente passar por dentro da bicha A água está seca A bicicleta é nova A bicicleta é nova Foi a inauguração dela Foi onde esse rapaz aqui Uma trilha que a gente fez lá perto do Silp Foi o tanto d'água que a gente passou na bicicleta Cobriu só a Rock Chops aqui Era o pé da lança Chulepe, chulepe, chulepe dentro da água É a água ou a lama? É a água mesmo É uma lagoa Melhor do que uma lama É melhor do que uma lama Lama é todo jeito É água, lama Não sei mais De se tratando de coisa Sim mas eu estou aí Para não ficar parado é bom andar com rolo Então na hora dessa Eu botava bicicleta com rolo Não ficava parado Ficava É mesmo né? É que é disso que quando para Começa a sentir a bacia Vai pintar parede É rolo Aquela lá da cabeça A cabeça é né? Não tem aqui uma azulzinha né? Se não me engano A gente dá um balãozinho 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 Fora Aí tem um segmento ali Depois da Da bifucaçãozinha ali Já está avisando aqui no golpe GPS Tem uma boi até Tanto Tanto Retabilidade Engum vamos lá Esse é o nome. Olha o cachorro. O cachorro na palha. O cachorro. 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 Não, não é nem rodar dentro não, é porque tem que colocar outra, aí a fita do selante não está no meio, aí tem que tirar. Agora, quando quebra o raio aqui, que fica essa cabecinha, aí é bom demais, segura aqui no alicate e bota outra aqui. Agora, quando essa cabecinha entra para dentro, aí tem que botar outra. E aí? Bora, vou bater um aí. Já quebrou o raio. Esperando só umas coisas aí para bater um aí. Batei uma foto. Nós estamos aqui ainda fazendo a matemática da água ainda. Ah, melhor passo. Não vai pegar não, vai pegar lá no açoite. A matemática da água, como é que é isso aí? O que é que tem? Se sobe para encher, se passa direto. É melhor que tu faz. Diga lá, meu querido Forest Camp. Deixa eu encher lá no posto, mano. Aí a gente vai lá, para ir lá para o coelho não dá tempo não. Tá. Vai, 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 cai, cai, cai. Ah, vai, 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 cai, cai, cai. Deixei de ganhar 10 seguidores. Entendeu a oportunidade. Se cair, eu vou fazer conteúdo. Aí de novo. De novo, de novo, de novo. Vai encosteado. Vai encosteado. Encoste aí. Rapaz, hoje tem andada só de um pneu, só tem. É o meio do kawaii, rapaz. Quem é que vai? Um, dois. Desafio aí, quem anda só de um pneu só aí. Tira outro. O nega tudo batendo forte para ficar famoso. Show de roda. E nada, não sai nada galáctico. Calatico! Calatico! Eu nasci. Aconde? Lá no stradão, nega é pedaço. Rapaz, eu acho. Um pouquinho de barro a mais hoje. E chimale. É um Se tiver alguma casa lá, não era? Se arriscar a casa e não tiver, 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 vai. Olha galera, bota na bolsa. O que guarda lixo de tudo. Igual um pacote de biscoito Rebolaram ali Um saco de lixo ali Bota dentro da bolsa Rebola em casa O cara passou de carro E rebolou uma sacola ali Foi Até eu ajeitar com biscoito ainda o saco dentro da mochila Ei, me dá logo as rapaduras aí Aproveitar pra esperar ele É Mil anos depois Leva pra casa Dá um make-off do burro Rapaz Assim qualquer um faz Vai Marcondi Só vou te pular aí, vai Meu menino, você quer que eu possa aqui? Vai 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 Eita Vai Vai Tem nada saindo e arroba pra cima Pra lá Não vai ter o que eu tenho Não vai passar direto Vai direto Direto Ele só espera você aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá O pessoal já tá roquendo. Todo mundo mentindo de novo era. A buzina abençoado! Não é bozinou não. É bozinou. É bozinou. Os cataratos tudo pica-pau quando passam o ciclismo. Eee! Nem parece que nós vamos pegar uns 20 km de carroçal ainda. Ei, quem era? O Jotão, o Jotão. Ei, Jotão, não fique no escuro na cor, eu trouxe minha lamparina viu? Não fique no escuro mais não. Começa dois mil anos depois. Deixa eu fumar aqui. Fumar? Quem quer, quem quer. Olha. Deu o azulzinho. Ele anda com isso. Que é para a pessoa quando cair de bicicleta, levantando pneu, não ficar mais de uma semana. Depois de dois mil anos, aparece uma coisa que está indo lá da trilha. Agora eu vou dizer, o cachim vai retornar para ali agora. Curiosidade. É bom. Olha. Dá para dor de barriga. Para endurecer a merda. Olha. O pessoal reclamando, aí quando eu dei para esse aqui, eu falei, cadê a cartela? Eu peguei para o Benel, o Benel botou lá com o bolso. Eu não peguei nenhuma. O Carodon não peguei nenhuma. Não, para te ajudar a não comer tudinho, aí nós ficamos com uma cartela. não deixou nenhuma? Eeeeee! 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 Vamos fazer o fusão, eeeeee! 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 Estamos no capacete, não habilitado. Ah, é. Não habilitado. Eeeeee! 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 E lá vem, lá vem voltando. Olha lá, meu Deus. Para lá! Para lá! Chamando! Vai parar os carros ali, todos os cajueiros ali. Que nadou! Ha! Ha! Eeeeee! Eeeeee! E tá bem, por onde você foi voou! Ovo, voou! Ovo, voou! É o Hernandes, lá em Itapipoca, quase que não fazia uma curva lá. Aí vem começar a amangar. Lá nos colonos, porque as curvas é tão fechadas que a gente olha que tava com coco, dentro do bolso. É poeira, é foda Não molha essa merda não, até essa poeira mesmo Caralho Escapulinha O homem está bom Trinta e sete Opa! 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 Olha aí o que é visto Eita solzão bonito O estradão Agora vale dois na frente O restante ali atrás Vamos embora Ele está sendo puxado, ele está sendo solto Eita solzão Vamos lá Bora Bora Vamos lá 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 ... ... ... ... ... ... Olha isso aqui. Eu peguei o filmando aqui, vou pegar agora os meninos, eu parei de filmar agora, tá com meia hora que tá parado Vai poder acompanhar eles, aí é o tatuzão, aqui já conhece tudinho O robô fazê-lo com a mão Aí na onda do Assis, viu, pra tu ver, abandonar o Luiz Chega! Chega! Cadê o bico? Tá até agora chorando Agora é cabeça a cabeça, Jonathan e Alvino, que já vai chegando, tá te acabeçando uma, te acabeçando outra, e lá para o Alvino, que a mão para trás Abriu! Vai Matos quando eu lá na frente agora, lá na frente eu mandei limpar A frente eu mandei limpar pra você ver o sol Então, então, ele me deu a relação Eu não sei, eu não sei se você tem que vir, eu não sei se você fica Eu não sei se você tem que vir Oi, tem um assozinhando ali, parou ali, não foi para tirar foto? Ae, está se escondendo não? Ae, está se escondendo, ai, esse é o cara Albino, porra do sol, se dá para abrir aqui, a galera aí, Davizão, e aí Davi, show, cuida, eu vou pôr do sol, viu, mas é, vai, 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 vai Ficou demais a bicha, agora chega deu uma derrapada, foi embora agora 2 reais de pneu e é porque eles não tem freio. Aí tu acha que não derrapamos não? Nós já vimos pôr do sol, já levei já o menino lá no sangrador e voltamos. Ei Marcondi eu te esperei, te esperei, te esperei, aí tu rapaz deixou o Marcondi. Esperou aonde? Esperei mano, lá naquelas vacas. Que vaca? Nas vacas lá aqui. Olha o diabo que estava fazendo nas vacas. Olha naquele bicho lá, como é naquele? Olha as histórias, ele estava nas vacas. O negócio dele ia parar para beber água. Onde tinha um posto, parei. Posto. Essa água é quente. Esperei mano. Que vaca? Ah. Não fui da última vez, não sofri tanto com o marido, naquele dia que estava no escuro aqui não. Aeee! Que dia lá... Que dia foi mais, que dia. Que dia foi mais, que dia. Mas naquele dia lá não... Aquele dia que a gente não andou mais mano. É. Não andou mais. É por isso, mas é por isso mesmo. Isso mesmo. É muito mais. É, o albino né? O albino é um chororô medonho. Ô, homem dengoso, Joachim. Vinha ali, mas tá bonito lá jogar, matar o velho. Aí quando dá fé, partiu na frente, cadê ele pegar? Tá ficando duas semanas que eu não ando. É, mas eu vou, é porque eu não me esqueço, eu pego assim muito o celular e tudo, mas é ruim, sabe? Não, eu cortei a rintudinha. É o costume mesmo que não... Essa aqui é muito boa, essa batalha, pressada. Pressada, né? Vista, eu já machiou, né, Luiz? Tô demais, tá bonito isso aqui. É onde faz o pedal valer a pena, viu? Pegamos o pôr do sol. Eu acho que não teve a oportunidade de pegar o pôr do sol hoje. É o rei do kawai. É o rei do kawai. É o rei do kawai. Foi, chorão! Bora! Vamos, eu já deixou... Eu já deixei eu pegar mais tarde hoje. Vou pegar mais tarde hoje hoje. Nós estamos passando aqui para a parte do pego sangrador, acho que ele do outro lado dá para ver melhor. Vamos ali na frente, para buscar eles, o ruim dessa estrela por aqui, não tem nenhum canto para pegar água, não consegui ir na casa aí, mas para trás, aí deu certo pegar. Ai minhas pernas! É bom demais menino! Um pedalzinha de 40km, uma pinza de 2km, cadê explicar? Vamos lá! O pneu tinha furado ali o traseiro, mas o celerante conseguiu vedar. Aplausos 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 A rainha de gato pegou ali em mim, a rainha de gato pegou ali em mim. 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 O albino é covarde demais viu? Não atrapalha não. A bagaço de carro. Eu pode comer gato porque o espelho é mais caro. É verdade. É verdade. Se ele estivesse comendo, com casca e tudo aí... Ah, tu é doido, a vitamina está na casca. Aí para onde é um caranguejo, a carne é dentro do osso. Aí tudo para a barba. É, barba, barba. Cuidado. Claro que não conseguia comer esse aroma de coco aí não. E é isso aí, ficando por aqui. Combinado com o aroma de coco aí. Com tudo aí. Descer agora lá para baixo. Acho que alguma coisa que tira lá o sistema lá do... Sistema da blocagem. Estou mentindo. Uh, pode descer. Eu sou mentiroso, mas não deixei meu parceiro sozinho. Vim direto mais ele. E continua mentindo? Estou cansado, estou cansado. Rapaz, o que eu vi, você chegou lá no açude sozinho. Com meia hora depois. E com meia hora depois que tu chegou, o outro chegou. Eu vi o melhor que está comprovado, né? Na imagem, né? A gente dizia que não deixou ele sozinho. É. Estou cansado, não estava de tarde nisso, não. Isso ali. Rapaz, ele chegou lá mancando de tu, Marcondes. É asma, é asma. Foi. Mas a gente não quer essa parceira mais, não. Vamos ficar sozinho. Não, o Hernandes... Ele abre a boca depois e diz, não, eu não deixo o Hernandes sozinho, não. O Hernandes, mas também, ele fica só para ficar mancando de mim. Ainda bem que o Hernandes... Ainda bem que o Hernandes... Ainda bem que o Hernandes... Ainda bem que o Hernandes não veio. Só manca esse mangar de mim, esse mangar de mim eu mando. Vamos embora. Vamos embora. Tudo escuro, mano. Fica por Deus aí, vamos... Ai! Sem chover, sem chover. É. Pode ir, mas não precisa chorar não. Amanhã tem de novo, hein? Segunda-feira, viu? Olha lá, Rotei. Tem de novo, é amanhã? Quem manda vocês? Quem manda vocês? Vamos chegar mais cedo que vocês tiveram que esperar, né? Foi. Foi. Foi uma tática, mano. Só para encerrar mesmo, Davi, valeuzão, viu? Valeu, meu brother. Foi de bola, meu filho. Foi. Foi uma tática para você reapreciar. Foi? Obrigadão ter vindo. Eu acho que você ficar para trás para você reapreciar mais a tática. Aí foi, né? Isso aí, né? Mais livre, né? É, vocês têm que entender isso aí, hein? Ah, eu não entendi, meu brother. A gente não entendeu, velho. Entendi, entendi, entendi. É ele que não entendeu, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu.